Eu acho que esse campeonato está muito parecido com o campeonato do ano passado. Nós estamos ainda procurando encontrar o nosso caminho dentro da competição. Iniciamos melhor que no ano anterior, porém, acho que entramos num momento de ressaca. Esse resultado, por exemplo, hoje foi para o Fluminense. Se nós soubermos interpretá-lo bem, nós podemos fazer dele uma arma para que a gente encontre o caminho nosso mais rapidamente, porque dois terços do campeonato ainda vem após a Copa do Mundo. Então, nós temos 45 dias praticamente aí para acertarmos a equipe, acertarmos o modelo, fazemos assim uma reflexão sobre o que nós fizemos até o momento do campeonato, os pontos que nós conquistamos, como nós conseguimos, a proposta nossa de jogo, se é válida ou não. No ano passado, nós tivemos uma experiência desse tipo, nós mudamos a nossa maneira de jogar, o nosso comportamento, entramos numa realidade que era a nossa realidade e acabamos fazendo um grande problema. Acho que este ano nós temos a vantagem de termos um mundo de pontos um pouco melhor do ano passado. Então, eu vejo assim com muita responsabilidade, mas vejo com uma certa tranquilidade que nós temos que fazer um grande planejamento para esse final do campeonato que vai se aproximar após a Copa do Mundo, que na realidade é o pacote maior do campeonato. Nós temos que achar a nossa realidade com o olhar desse campeonato. Bom, mas é isso. O Rivaldo que foi contratado, a situação dele, o próprio Marcelinho também que veio, o Sandro vai estar praticamente fechado por esse jogador, a partir de agosto, naquela famosa janela. E a prioridade nesse momento é o jogador de beirão? Olha, agora a gente vai sentar, a gente tem... Devemos até fazer outra vez aí, na mesma função técnica, antes que a viagem tivesse descanso de uma semana para a gente fazer uma revaliação real daquilo que estamos fazendo como vamos fazer o restante aonde vamos e como vamos para saber se a gente tem que trazer esse ou aquele jogador e se vai naquela posição o custo benefício do sábio e o vandinho se compensa? você podia repetir? o custo benefício do sábio porque o vandinho compensa? é, desde que a gente consiga a recuperação tem descompensa nós precisamos acelerar essa recuperação acho que o sábio já retorna para o grupo agora na próxima semana ou na semana o vandinho talvez não sei se ainda tenha essa condição de retornar para o grupo mas já está trabalhando ele não tinha feito para a temporada está fazendo um trabalho mais forte igual eu o bom jogador que é o vandinho do reitor da equipe mas aí faltou a situação do Sandro o Havaí contratou? não, o Sandro está está em uma disputa aí tem Curitiba Atlético Paranaense tem Curitiba de São Paulo também então não é só dentro de nós não acho um pouco difícil a gente concorrer com algumas equipes aí quando se trata aí competição financeira o planejamento do Havaí nessa parada da Copa do Mundo a intertemporada acontece aonde? a partir de quando? a intertemporada inicia na próxima semana devemos fazer aqui mesmo na região nós estamos fechando aí com a toda a área da região e devemos fazer aqui mesmo na região o que aconteceu? alguma dispensa nesse ano nessa parada nesse período de avaliação ou não sei o que é? é, nós estamos esperando assim o terno da Santa Catarina da Taça da Copa para que a gente possa liberar os jogadores existem várias coisas que pretendem entre as nossas mas no momento dado as duas competições nós não podemos liberar ninguém mas o interesse do Chaluz que inclusive vai trabalhar com o nome dos meus jogadores e a gente vai atender a princípio nessa conversa já com a comissão técnica já foi definido quem deve deixar a Santa Catarina sacar? é, mais ou menos sim só que nós temos ainda o terno da Copa e não é o momento em que precisa liberar nomes mas também justiça e profetor tem o antes eu 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 Obrigado.